Verónica Teixeira Pinto, qual a importância desta exposição aqui na Casa da Granja? A importância, obviamente todas são importantes, mas eu hoje sinto-me uma privilegiada por receber a exposição, por inaugurar a exposição do Arieron, que é um artista parisiense fora de série. É uma exposição que já andou por todo o mundo, já passou por Nova Iorque, já passou por Hong Kong, por Seul, Bruxelas, Paris e mais uma data de países. E portanto é um privilégio que ela tenha parado exatamente aqui em Amarante, na Casa da Granja. Como eu hoje dizia ao Ari, em Amarante não conheces mais nada, mas eu vou, hoje vais ficar a conhecer Amarante. Hoje já lhe fiz um desafio em relação à viola amarantina, que ele não conhecia, e eu espero que ele faça uma obra para que ande por esse mundo fora, na sua exposição, uma viola amarantina. E também vou levar a conhecer Amarante, que também não conhece, só conhece a Casa da Granja. E é um privilégio para mim ter um artista destes, que trabalha com as grandes marcas mundiais, que é recitado pelas maiores marcas do mundo, que lhe pedem obras exclusivas, como a Chanel, a Hermes, a Louis Vuitton, o Museu do Fado, em que ele ganha os concursos todos. É um privilégio enorme ter um artista destes, espetacular, fora de série, aqui na Casa da Granja. E como é que foi possível trazê-lo cá? O Ari é uma pessoa extremamente acessível. Eu vi uma exposição dele, vi alguns trabalhos dele no Majestic há dois anos, e disse ao Ari, eu tenho um espaço cultural, quero ir lá vê-lo. Ele chegou à Casa da Granja, adorou o espaço, e disse-me, Verónica, marcamos a exposição. Isto foi há um ano. Esta exposição está marcada há um ano. Ele chegou a Amarante e foi para Paris. Portanto, este senhor chega ao aeroporto, vem de táxi até a Amarante, até à Casa da Granja, vê o espaço e diz, Sim, senhora, então quando é que fazemos a exposição? É que o Museu do Fado, em Lisboa, que era uma exposição minha, e depois, e a embaixada, portanto, como eu disse até na apresentação, o embaixador francês em Lisboa convidou o Ari para fazer uma exposição lá naquele palacete maravilhoso, que é a embaixada da França em Lisboa, e vai fazer no Museu do Fado, e ele disse, pronto, então vamos ver as datas, e está agendada há um ano, e eu fiquei extremamente sensibilizada como é que um artista desta qualidade, vem a Amarante, não conhece, e diz, sim, senhora, gosto muito do espaço, Verónica, e então, como é que é? E ainda me pergunta, então, e o que é que é preciso? E, portanto, é só lhe posso agradecer, porque uma exposição destas vê-se poucas vezes na vida. Ari, como é que surgiu a possibilidade de vir a expor para Amarante? Foi, eu recebi o convite de Verónica, Verónica Teixeira Pinto, que me convidou à ocasião de uma exposição que estava a fazer no Porto, encontramos-nos lá, e ela convidou-me a vir cá a Amarante, e eu, assim que cheguei, pronto, logo no início aceitei, e confirmei ao chegar cá em Amarante. Não conhece ainda Amarante? Não, não conheço bem, só vim cá duas vezes, mas a fins logísticos, e agora hoje à noite vou tentar conhecer melhor, acho que há por aí uma festa amarantina, não é? Eu vou tentar conhecer melhor Amarante. Quer falar-nos um pouco mais destas obras que trouxe aqui? As obras que trouxe são obras que trabalham muito acerca da música, musicalidade, fado, pronto, são temas que me são próprios, que não são fado, claro, mas muitas outras temáticas, são obras que são, direi um bocado autobiográficas, que correspondam a certas experiências da minha vida, ou situações, e pronto, são obras assim, que não têm sempre uma mensagem precisa, mas que são algo que me toca diretamente ou indiretamente, segundo a minha experiência. Diz-se que conheceu o Amadeu de Sousa Cardoso há mais ou menos três anos, que tipo de influência ele teve em si? Eu conheci há três anos, foi mesmo por acaso, estava em Paris, vi que estava uma exposição organizada no Grand Palais sobre ele, e quando vi o cartaz com o nome português, e com o cartaz tão lindo, eu fui pesquisar, e então fui à exposição. Daí caí abaixo, eu não conhecia, não sabia, um tal artista português que tinha existido, que eu achei uma injustiça enorme ele de ser assim tão esquecido, a nível internacional, não sei, ele teve muito tempo em França, e mesmo aí as pessoas não conhecem, e eu acho que foi muito bom, assim, a injustiça ser um bocado corrigida por uma exposição do Grand Palais, mas não chega. Tem que ser mais, é um artista enorme, eu adorei, mesmo, mesmo. Agora, a influência que ele teve em mim não foi artisticamente, que eu saiba, nenhuma, até hoje, porque foi mesmo pouco tempo que eu conheci, eu só me limitei a comprar os catálogos dele, e os livros e tudo, ler a história, mas sinto muito a proximidade com a arte dele, de maneira, assim, muito surpreendente até, adoro, adoro, absolutamente. Agora, influência, talvez se vai sentir mais daqui a um tempo, porque é óbvio que uma obra daquelas não pode deixar indiferente e não pode não trazer influência. Nesta passagem por Amarantina vai ter tempo de ir ao Museu Amadeus de Sousa Cardoso? Sim, sim, sim. Hoje não, mas antes de regressar para Paris vou ter que ir. E a sua vida, como é que vai ser daqui para a frente? Espero que seja boa, para mim, como para toda a gente. Não sei, a vida é sempre muito cheia de surpresa. Vamos lá ver onde é que ela nos leva, não sei, não lhe sei dizer agora. Amém. 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 Amém.